E aí a caixa tá fora já, ó, isso aqui que eu vou trocar, o atuador, ele empurra o enrolamento. Isso aqui é o atuador da embreagem. Quieto, quieto. Você enche o saco, cara? Tchau, tchau. Quieto. Você já comeu? Já tá sossegado que você fica enchendo o saco, cara? Nossa, esse cachorro ficou a manhã inteira latindo aqui no meu ouvido, meu Deus do lado. Esse pó de embreagem aqui que é muito ruim. Isso aqui vai na pele da gente, coça, coça. Eu não sou muito foda de fazer embreagem, mas tem que fazer, não há o que faça. Essa aqui é uma blazer, seis cilindros. Nossa, ó, tá encostando o rebite já. Ó, ó, já tá pegando aqui. Aqui, aqui, aqui. A embreagem foi pro pau, vou trocar a embreagem, o atuador. O flexível ali. Agora vou ter que tirar os dois coletores, quebrou os parafusos aqui. Esse é três cilindros cada lado, né? Dois cabeçotes. Daí, um coletor de um lado, um coletor do outro lado. Esse aqui quebrou dois parafusos, esse aqui quebrou um. Aqui quebrou um. Vou ter que tirar esse volante aqui pra dar um passe também. Ele gastou aqui. Então, eu vou ter que tirar esse volante aqui. Um, eu vou ter que tirar esse volante aqui. Um, eu vou ter que tirar esse volante aqui. Tchau. 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 Tudo. O que é difícil? Tá louco? É? Difícil. Você falou difícil? Difícil, rapaz. É difícil, rapaz. É para ir. É para ir a despreparar o seu anúncio. O que é isso? Preguiça de ir lá buscar minha catraca, cara Tá lá dentro na oficina Até ir lá e buscar o tiro aqui, meu Ficou a vida de força de boa Ficou a vida de força de boa Ficou a vida de força de boa Os parafusos aqui do motor de arranque Os parafusos aqui de uma latinha aqui, né, cara Esses parafusos do volante aqui eu troco todos As lembranças também Sempre é bom tocar, porque às vezes eles apertam demais e esticam Pesado, cara Pegou meu dedo ali ainda Ó, com a Alaska Chega por hoje Fui! E aí E aí